A escolha de uma equipe é sempre um momento muito delicado para um piloto. Ele tanto pode acertar em cheio, quanto errar redondamente. Infelizmente, foi isso que aconteceu com Gabriel Bortoleto, que esse ano vai fazer a sua primeira temporada na Fórmula 3 Regional Europa. A primeira escolha se mostrou absolutamente insatisfatória durante a pré-temporada. A solução foi mudar de equipe em cima da hora. Ele fez contato com sua nova escuderia já nesse fim de semana, durante a primeira rodada do campeonato, em Imbro. Gabriel está aqui conosco e vai nos contar em detalhes como foi essa sua verdadeira aventura nesse início de temporada. Bem-vindo, Gabriel. Bom, foi uma semana bem corrida aqui em Imola. Agora já estou em casa, já voltei. Mas, bom, foi um final de semana bem proveitoso. Gostei bastante de como foi pelo pouco tempo que a gente teve. Como você disse, eu acabei mudando de equipe. Agora eu estou na FA, equipe da ANP. Cheguei para fazer o FP1, tive um problema no câmbio e acabei que não pude fazer. E aí eu tive que ir direto para o FP2. E o pouco de tempo que eu tinha para me acostumar com o carro, o pouco de tempo que eu tinha para me acostumar com tudo, pelo setup da mesa diferente e tudo, eu tive que me adaptar bem rápido. E, graças a Deus, deu tudo certo. Me adaptei rápido, fui direto para o Qualy. Fui bem, fui o melhor da equipe no primeiro Qualy. E no segundo Qualy eu acabei ficando um pouco... Eu fiquei sendo primeiro da FA e segundo da MP por uma estratégia que não foi muito bem colocada ali por nós. E fiquei feliz com os resultados do Qualy. E da corrida em si, Gabriel? O carro, pelo que você estava falando antes comigo, é totalmente diferente de tudo que você tinha dirigido antes. Você precisou se adaptar em cima da hora. Mesmo assim, você conseguiu marcar pontos na primeira etapa. Foi satisfatório? Foi, eu acredito que pelo pouco tempo que a gente teve, eu acredito que a gente aproveitou bastante, conseguiu somar os pontos, que era o meu objetivo nessa etapa, para te falar a verdade. Minha expectativa sempre é alta, de fazer as coisas, pegar um pódio, uma vitória. Só que para essa etapa eu sabia que, como ter sido um pouco em cima da hora, era pontuar e chegar mais para a frente possível sem fazer nenhum erro numa corrida, ou batida, ou algo do tipo. Mas foi legal, foi legal. Eu consegui pontuar na primeira corrida, larguei de décimo segundo e cheguei em nono. O melhor da equipe. Pô, eu fui terceiro dos rookies, mas o primeiro do rookies estava em duas posições na minha frente, entendeu? Então eu fiquei bem feliz com isso também. Estava lutando ali pela posição. E na segunda corrida, eu cheguei em décimo primeiro e larguei de décimo quarto. Mas foi muita batalha, foi legal aquela corrida. Fui jogado para fora umas duas vezes da pista, assim, mas fui para décimo sexto, voltei, voltei para trás de novo. Uma corrida bem pegada. Mas foi legal. Bastante experiência e agora é trabalhar para a Barcelona, né? Considerando agora o que foi o fim de semana, você acha que tem muito ainda a ganhar nesse novo equipamento? Também você se adaptando a esse novo equipamento? Você acha que, em termos de tempo, quanto você pode ganhar em média? Bom, depende um pouco de cada pista, né? Irmão é uma pista muito técnica, assim, que depende de muitas coisas que você faz dentro da pista para você virar rápido. Não é só seguir uma linha, assim, tem muita técnica naquela pista. Então acredito que essa era uma pista que já era difícil e pelo pouco tempo tinha que ser rápida para pegar a rua. Mas em Barcelona é uma pista que tem muita degradação de pneu. Então é uma coisa que eu também tenho que aprender rápido e vou ter que me virar, porque na corrida a gente vai ter problema com isso, né? Todos os carros do grid, entendeu? Porque é uma pista bem complicada. Mas em termos de tempo, assim, eu acredito que nós temos um, dois décimos, assim, e a cada vez que eu sentar no carro eu paro de vir alguma coisa nova ou perceber alguma coisa que dá para melhorar e sempre dá para acabar melhorando um pouco. E de setup de carro, eu não sei, porque eu não fiz o teste pré-temporada com eles, mas até onde eu sei, no teste de pré-temporada, eles foram bem, assim, eles estavam ali no top 10 sempre também, numa distância de 4 décimos, 5 décimos. Então é de se trabalhar e dá para fazer um bom resultado na próxima etapa, eu acredito. E como ecoou teu desempenho dentro da equipe? Você sem experiência maior, sem contato maior com os membros da equipe, também com pouca experiência na categoria, tua primeira temporada na Fórmula 3 regional. Como ecoou? Você foi o mais rápido da FA praticamente todo o tempo e juntando FA e MP, que estão debaixo do mesmo guarda-chuva. Você foi o segundo na segunda corrida, muito próximo do primeiro. Como é que ecoou dentro da equipe esse desempenho? Ah, o pessoal ficou bem feliz, assim. Porque eu não acho que eles tinham essa expectativa de eu chegar e já ir bem rápido ali para até liderar na equipe em Imola agora, mas na hora que eu saí do carro, eu não sabia a minha posição, a gente não tinha lifetime. E aí, depois que a gente viu, o pessoal falou, pô, tipo, amazing job, tipo, pô, você fez um ótimo trabalho aí, a gente já está ali, já se adaptou bem rápido ao carro. Eu falei, sim, vamos lá, continuar trabalhando para a gente fazer um bom qualio. Mas nessa categoria é essencial o qualio. É um carro que não tem DRS, então é bem difícil de ultrapassar. Então a gente tem que trabalhar bastante para fazer um bom qualio, assim. E é o que a gente está tentando. A próxima corrida é Barcelona. Barcelona é um circuito de aerodinâmica, um circuito também de poucas ultrapassagens. Então a prova de classificação vai ser pelo menos tão importante ou até mais do que foi em Imola. Como é que é a tua programação para essa próxima etapa, que vai ser daqui a duas semanas? Eu vou treinar fisicamente, como eu estou fazendo continuamente. Eu vou ficar no simulador treinando também para Barcelona. Eu vou ver dessa semana lá se os meninos correndo de kart aqui em Lonato, que vai ter, se eu não me engano, o europeu de kart. E aí eu vou tentar entrar lá, vou dar uma olhada, vou esfriar a cabeça um pouco, esfriar o anatomilismo, né? Porque a gente não consegue sair disso. Mas eu acredito que vai ser isso. E depois, faltando uma semana para Barcelona, eu vou para Amsterdã, que lá eu vou ter um treino de simulador, um simulador específico lá que a equipe faz. É um simulador excelente. Eu vou estar por lá treinando durante uns dois dias. Agora, Gabriel, juntando a FA e a MP. Bom, é bom a gente explicar. MP é aquela escuderia holandesa que está na Fórmula 2, na Fórmula 3, na Fórmula 3 FIA, na Fórmula 3 Regional, na Fórmula 4 está. Que eu saiba, em quatro categorias, sempre com muitos carros. Agora, FA é uma licença, vamos dizer, do Fernando Alonso, junto à MP. No final das contas, a MP tem seis carros na categoria. É bom ou é ruim? Tem muita informação para trocar ou acaba, talvez, dispersando um pouco o esforço de engenharia? Qual é a tua análise nesse primeiro contato? Cara, muita gente acaba me perguntando uma coisa que é, ah, pô, você gosta de ter companheiro de Fibon, você prefere ter um nível a menos, como funciona? Eu gosto de ter muitos companheiros para ter bastante troca de dados, não importa se ele é um segundo ou um segundo maior que você, sempre vai ter uma curva ou outra que você pode aprender alguma coisa olhando na telemetria. Então, é ótimo quando a gente tem bastante dados, entendeu? Sempre tem uma curva que alguém pode fazer melhor que você, então você acaba percebendo e melhorando na pista e depois, né? É questão de estudo isso. E eu prefiro ter companheiro de equipe bom, porque, pô, eles te empurram a você também a melhorar, entendeu? Isso te ajuda bastante. Coisa que eu tive ano passado na Prima, os meninos que corriam lá, meus companheiros eram muito bons, então a gente, tanto que a gente ganhou no campeonato de construtores, abriu bastante no segundo colocado, foi bem legal. E é assim, eu gosto de ter bastante carro na equipe, é uma competitividade a mais que eu gosto e, bom, é isso, eu acredito que é legal ter bastante dados, não atrapalha em questão de setup de carro nem nada. E para a Barcelona, qual é a tua expectativa? Você já vai estar mais adaptado ao carro, quer dizer, você já tem um fim de semana junto com a equipe, já vai ter um melhor entendimento com o seu engenheiro, o seu engenheiro já vai conhecer melhor o que você gosta do comportamento do carro. Qual é a tua expectativa? Você largou em décimo segundo e décimo quarto, chegou em décimo, em nono e décimo primeiro. Qual é a expectativa para a Barcelona? Quer dizer, o que você imagina que vai acontecer? Claro, dando tudo certo. Ah, se o setup estiver bom, eu estiver me sentindo bem na pista, que é uma pista que eu gosto bastante também, eu acredito que dá para a gente lutar pelo top 5 ali. Eu vou te falar que se estiver tudo certinho, o setup estiver muito bom, porque sem carro e sem... Porque automobilismo é um conjunto, né? Sem carro, sem piloto, você tem que ter o conjunto todo pronto para dar tudo certo. Acredito que se estiver tudo correndo bem, dá para a gente lutar pelo top 5 e com os rooks principalmente ali, porque tem muito piloto de primeiro ano também bom ali. Mas vamos continuar trabalhando, eles andaram até que legal no teste pré-temporada como eu havia dito e se eles continuarem indo nessa progressão, dá para fazer uns ótimos resultados daqui para frente na temporada. Bom, lembrando então ao nosso público que as corridas podem ser acompanhadas pelo canal do YouTube da Fórmula Regional. Procure-se lá, Fórmula Regional by Alpine, dá para ver ao vivo e dá para ver também on-demand. Gabriel, muito obrigado pela sua participação, vamos acompanhar treinos e corridas esse ano inteiro, sempre na torcida, esperando que essa mudança finalmente tenha te levado para a equipe certa nesse seu primeiro ano na categoria. muito obrigado, Lito, vamos lá, obrigado pelo convite, sempre fico muito feliz de participar aqui da gravação com você. Valeu, pessoal, vamos lá, torçam por mim. tchau, 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 tchau. Obrigado.